Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da professora malvada, Scary Tite Misty, a véia, ela mesma, com Nova Tene, galera! Porque nós estamos testando com a Nova Tene, não só os bugs da antiga Tene, porque tá acontecendo bugs diferentes com a Nova Tene. E a gente tá testando também, galera, as amizades da Nova Tene, as cenas com a Nova Tene, muita coisa acontecendo diferente, galera, com a Nova Tene, beleza? Então nós viemos aqui hoje pra testar, galera, um bug com a Nova Tene no capítulo 3. É no 3? Deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí, peraí, peraí. No 2, cadê o 1? É no 1, gente, eu tô confundindo, tô lascada aqui. No capítulo 1, a gente vai testar uma forma da Tene bugar a professora quando ela receber a encomenda malvada. Eita! Bugar a professora malvada quando ela receber a encomenda. Galera, já vai deixando de palavra secreta, encomenda, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem encomenda vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou o likezão? Comentou a encomenda? Então, bora pro game. Galera, esse bug daqui é topzera. A gente já conseguiu fazer com a Antiga Tene. E hoje a gente vai testar com a Nova Tene e eu espero que dê certo também ou que aconteça ainda melhor. Bora lá. Tem alguns bugs que a galera da ZK Games corrigiu. E tem outros que foram criados, né? Que aconteceram depois da atualização. Então, nessa fase daqui, galera, é muito simples. A gente tem que bugar a encomenda da velha, né? Só que como que a gente buga? A gente trola, né? Colocando a colmeia dentro, certo, galera? Só que o quê que a gente vai fazer? Ao invés de quando ela abrir, vira um monte de abelha, vai dar um bug diferente, galera. Pra quê que eu vou precisar? Primeiro a gente vai precisar as coisas da fase, né? Eu lembro que precisa da tesoura pra abrir a encomenda. A gente precisa também de uma fita que a gente vai ter que achar. E a gente precisa também... Ah, a gente precisa do canivete pra gente poder pegar o... A coisa das abelhas e da luva. Gente, é muita coisa que a gente precisa. Então, a primeira coisa que eu vou procurar é a luva, beleza? Aproveitar que a velha tá descendo. Eu não lembro direito onde estão as coisas. Então, a gente vai ter que fazer a fase como se fosse do zero, galera. Aqui a fita, beleza? Ali o canivete. Bem fácil, né? Aqui o canivete. Já achamos praticamente tudo, galera. Praticamente tudo. Agora, o quê que a gente vai fazer? Fica aí até o final, porque eu também vou testar um bug da amizade, beleza, galera? Agora a gente vai pra lá pra poder pegar a abelha. Ai, não, gente. Cadê a luva, Renatinha? Vai pegar a abelha e tomar um monte de picada, é? Ih, a velha já tá vindo pra cá. Ai, meu Deus. Eu vou dar de cara com ela. Sobe! Consegui, beleza. Ai, eu fui muito ousada, hein, galera? Vamos procurar essa luva aqui. Eu não lembro se a luva tava no depósito. Mas a gente precisa da luva pra poder pegar a abelha pra ela não pegar a gente, galera. Acho que tá aqui, hein? Tá aqui, não? Gente, cadê essa luva? Opa, Lelê! Tá aqui. Beleza. Eu lembro de algumas coisas, né, gente? Também, né? Eu tenho a memória ruim, mas também já joguei tanto aqui que não tem como. Agora a gente vai pegar lá a colmeia pra gente poder trollar a encomenda. Mas não é só isso, né, gente? Eu não vim pra jogar normal, porque eu já fiz essa fase normal. Tudo bem que foi com a antiga Tene. Mas a gente vai tentar bugar a velha. E depois que a gente conseguir, fica aí até o final que a gente vai fazer a fase tentando virar amiga, beleza? Ó, cheguei aqui pertinho. Peguei canivete. Vem. Peguei a abelha. Tudo certo, né? Agora eu vou pegar uma armadilha aqui no depósito pra gente poder fazer esse bug, beleza? Mas, Renatinha, como é que você vai pegar a armadilha? Não tem espaço. Gente, eu não preciso da tesoura, já que eu tenho canivete ainda aqui. Então, eu usei canivete e ele permaneceu. Então, não preciso, beleza? Agora a gente tem que ver pra onde a velha tá indo pra gente conseguir fazer tudo isso com calma. E fiquem aí até o final, porque depois eu vou... Ah, minha velha. Minha velha! Fiquem aí até o final, galera, porque depois eu vou tentar fazer o bug de uma forma diferente, beleza? Oh, meu Deus. Onde a velha tá aí? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Beleza, beleza. Vou por aqui, já que ela tá ali embaixo. Vamos ver pra onde ela vai. Ah, só falta essa velha subir. Ela tá subindo, a gente desce, beleza? Beleza, vamos descer. Que aí a gente consegue fazer a armadilha aqui bem rapidinho, galera. Ó, ela vai bugar ali. Vamos fazer aqui bem rapidinho. Por último, a gente coloca a armadilha, beleza? Aliás, eu já vou colocar a armadilha aqui, galera. Tem que ser bem em frente, tá? A caixa. E vamos fazer tudo o que a gente precisa fazer aqui, ó. Abrir. Coloquei a colmeia. Fechei. E agora, a gente vai esperar, beleza, galera? E vamos ver se vai dar o bug. Mas continua aí, porque a gente ainda vai fazer um bug da amizade com a nova Tênia aqui. Vamos ver se funciona, beleza? Ó. Gente, na fase normal, o que que aconteceria? A abelha iria na cara dela e a gente ganharia a fase. Só que dessa vez, eu acho que vai acontecer igual da antiga Tênia, né? A gente tá testando aqui junto, galera. Eu espero que dê certo. Vamos ver, ó. Ela vai cair na armadilha. Eu espero muito que dê certo, galera. E vai bugar. Ó, ó, ó. Olha isso, galera. Olha esse bug. Vocês estão vendo isso, ó? E aí, começa a voar as coisas de dentro e não sai a abelha. Olha que bug. Olha que bug. E mesmo assim, a gente ganha, galera. Olha isso. Não sai a abelha. Beleza, bug concluído. Mas temos mais um nessa fase. E vou mostrar aí pra vocês. Então, vou dar um replay, beleza? Agora, eu vou fazer a fase corretamente. Porém, ela vai virar nossa amiga. Eu assim espero, galera. Vamos lá. O que a gente vai fazer, galera? Vamos fazer a fase toda certinha, né? Agora a gente já sabe onde tá tudo. Então, acho que vai ser rápido. E aí, a gente vai deixar a porta principal aberta. Pra gente conseguir virar amiga dela. Eu espero que dê certo. Bora lá, galera. Vamos pegar tudo que a gente precisa. Não precisaremos da armadilha dessa vez. E, aliás, eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Porque eu acho que tem no telhado. Pra quem quer pegar aí, tem outra colmeia. Não precisa ser aquela da árvore, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que a véia já tá vindo pra cá, hein, galera? Ai, lascou. Fiquei presa. Eu acho que a véia já tá vindo pra cá. Só que a gente tem que pegar lá a luva, né? Será que ela vai entrar justo aqui, gente? Vamos ver. Eu acho que vai, hein? Vamos ver. Não. Ela entrou no banheiro. Beleza. A gente vem aqui. Pega a luva. E eu vou mostrar onde ficou outra colmeia. Pra quem ainda não jogou essa fase. Tem colmeia em tudo que é lugar aqui, né, gente? E aí, agora, a gente vai fazer a fase tentando virar a amiga da véia. A gente vai precisar de mais uma coisa. Que é o martelo. Então, vamos lá. Ó. Eu acho que aqui tem outra colmeia, galera. Pelo menos tinha, né? Antes da atualização. Vamos ver. Cadê? 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 Uai, gente. Tinha certeza que tinha uma colmeia que ficava aqui em cima. Vamos ver se tá pra cá. Tinha quase certeza, meu povo. Se não tiver, a gente pega lá, né? Eu jurava que tinha uma colmeia. Ô, gente. Quem jogou? Quem joga aí? Não tinha uma colmeia que ficava aqui no telhado? Cadê ela? Eu jurava que tinha, gente. Tô ficando maluca, não. Não é mais. Tudo bem. Eu acho que eu posso estar viajando aqui. Vamos, então, pegar aquela colmeia lá. E quem já jogou aí, comenta aí, gente. Se vocês lembram de uma colmeia que ficava no telhado. Mas tudo bem. A gente pega essa aqui. E vamos pegar também o martelo no caminho pra gente poder fazer o bug. Joguei aqui. Subi. Vamos pegar aqui, ó. Vai, lasqueira. Ih, gente. Vou ter que colocar a escada mais pra cá. Vamos colocar a escada aqui. Perfeito. Eu acho. Não. Aqui. Beleza. Foi. Peguei. Vamos lá. Agora eu vou pegar o martelo. E aí, gente. A gente vai fazer a fase certo. Até pra vocês verem o que que acontece, né? Se não colocar a armadilha, ela não buga daquele jeito que bugou. E além da gente fazer a fase certo, vou pegar o lockpick. A gente vai conseguir virar amiga da véia. Pelo menos conseguia, né, gente? Eu espero que a gente consiga. Ah, meu Deus. Que a véia já tá vindo. Não era pra você vir, não, véia. Deixa eu entrar aqui. Esperar, gente. Porque ela não pode vir, não. A gente tem que fazer com ela distante. Então, vou passando aqui pelos caminhos. Esperar ela voltar. Esperar ela subir. Acho que agora ela vai voltar. Pra gente poder finalizar esse bug da amizade com a nova Teme, né? E eu acho legal, porque como agora eu consigo fazer os bugs de uma forma melhor, quem tá chegando aí agora vai aprender também, né? Às vezes a pessoa perdeu o vídeo, não viu. Quem tá chegando agora vai aprender esses bugs topzeras, beleza? Tem muita gente que às vezes chega assim, Renatinha, tô na fase tal, uma fase super antiga, né? Como é que eu faço? Vamos ver se agora a gente consegue, gente. Espera aqui. Ai, espero que a véia não venha. Vamos lá, abri. Coloquei. Coloquei. Beleza, a gente vem pra cá, ó. Vai ficar aqui bem pertinho. E aí, quando ela estiver quase chegando lá, a gente entra, beleza, galera? Ela não pode ver a gente. Ó, quando ela estiver quase na caixa, a gente puxa pra entrar. Agora. Ah, não deu certo, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Tá, beleza. A gente vai de novo. Ela tem que tá quase ali na caixa, a gente puxa pra entrar, beleza? Beleza? Vamos lá. Bem devagar. Ah, galera. Eu acho que corrigiram esse bug, porque a gente não tá aparecendo na porta. Então, acho que corrigiram o bug. E mais a gente conseguiu bugar a encomenda dela, né, gente? Da primeira vez. Então, foi super topzera. Tem bugs que corrigem, tem bugs que não. Eu acho que valeu super a pena, né, galera? Conseguimos fazer um bugzão. Galera, quem curtiu, deixa o like. Quem não curtiu, deixa o like também pra ajudar o canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. E aí, me... E aí, me... E aí, me...